E atenção que toda a linha 0km, aqui na Checar, você pega com uma taxa de 1.99 ao mês. Confere esse link? Confere, pelo Banco GM, com 20% de entrada e saldo em até 48 meses. Oba! Já vi você comprando seu carro nesse final de semana. Olha, não se reprima como eu sempre digo, venha pra cá porque as portas estão escancaradas pra você vir, não é? Não é abertas, estão todas elas abertas pra esperar você. Inclusive, eu tô sabendo também, Sônia, que o Corsa vocês têm aqui a preço de fábrica? É, nesse final de semana, aqui na Checar, nós teremos com nota fiscal a preço de fábrica, mais PIS, COFINS e para o telespectador do Shop Tour, um frete especial de apenas 115 reais. Pra você, que é o Shop Touriano. Portas de duas e quatro portas. Nós temos também toda a linha de Corsa, né? Temos o Porsche Ego, a Super, temos a GLS, temos Astra GL, Astra GLS, Vectra GLS, Vectra CD, tem S10, tem Blazer. Tudo pronta a entrega? Tudo pronta a entrega. Ah, isso que é bom. É, vir pra checar e checar como eles têm os preços bons e como você vai, dessa vez, comprar realmente o seu carro. Inclusive, eles têm carros usados também aqui que vão de oito até noventa mil reais. Você quer um exemplo? Esse aqui é de noventa, vai. Vamos logo passar o exemplo da BMW, ela é completinha, automática, o modelo é... 540i, ela é no noventa e seis por apenas noventa mil reais, mas você pode vir também que nós temos carros de oito mil reais, a partir de oito mil reais. Tá vendo como você vai comprar? A BMW é especial, né? Um carro inteiro, bonito, tá lindo. Bonito? Quero ver você nessa BMW, é só vir pra cá. De segunda a sexta, das oito às seis, sábado também no mesmo horário, das oito da manhã até as seis da tarde. No domingo, das nove até as quatro, aqui na Avenida Interlagos, número 1600. O telefone é super fácil, 5633-2001 e outro? 5633-2001. Vamos checar, venha.